Aí gente, vocês querem ensinar isso aqui, esse foco e muito mais para o seu cão? Adestramento raiz, aprenda a lidar com o seu cão. E se você quiser todas as formas de fazer o seu cão dar junto, como for o maguinho enforcador, que o cachorro bote a cabeça dentro, para aquele foco, aprender a andar junto, a corrigir, andar no meio de outros cães, sociabilizar eles, simplesmente, um dos melhores cursos que vocês vão fazer sobre como fazer o seu cão andar na guia, as várias formas e maneiras, também está no Hotmart. E quem quiser, o telefone vai estar aqui no link, pode acessar, no curso adestramento raiz, de R$ 1.500 por R$ 1.250 no Pix. E no curso de aprender a fazer o seu cão dar junto, de R$ 250 por R$ 200.